Oi, vou apresentar para vocês o Boat Raft Up, que é um momento social do Yacht Club. Nós estamos aqui no Nose River e estamos fazendo um encontro social, né? Cada um traz o seu drink, traz seus snacks e a gente vai de barco em barco. Um fica amarrado no outro, vamos de barco em barco e dividir os drinks e os snacks e a companhia. E é um momento bem agradável, né? Como vocês estão vendo, hoje tem cerca de sete barcos aqui, não sei se dá para ver todos, mas é bem interessante a forma de fazer um Happy Hour, né? A gente adora, espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL